Fábio Pereira na área mais uma vez, estou muito feliz com o Desbloque Rio. Mais um carro pra vocês, mais um carro irado. Olha isso aqui. É pancada, gente. É pancada. Aperta o botão, segura, pressiona e você vai ter lá televisão Full HD. Beleza? Televisão Full HD. Então se você quer, pô, vai, Fábio, eu quero ver a Copa do Mundo do meu Compass. Até 2021 eu vou fazer, tá, gente? Tá com o Fábio bem de tudo também, que vocês sabem que eu tenho a Desbloque Rio e tem o Fábio bem de tudo, né? Lindo, né, bicho? Olha isso. Lindo. É zero, gente. Zero, zero, zero. 20 mil só. Zero, né? Um carro desse com 20 mil quilômetros de 2018. Eu acho que todo mundo que trabalha merece ter o melhor.